Senhor, vem ficar comigo Sem Ti, meu viver se apaga Mas quando Tu vens, és vida Senhor, Tu és em mim a própria vida Se vens, o nada em tudo se transforma Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor Se vens, um paraíso em mim se forma Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Pra onde irei eu sem Ti Só Tu tens a vida eterna Sou Tu, Senhor, sou Tu Faz-me imortal Se um dia Me faltarem os amigos Se um dia em trevas transformar-se a luz Jesus, então eu saberei Que estás comigo Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Atende o anseio meu Eu, Senhor Senhor, sou Teu O olhar que me salva Jesus, Jesus, Jesus Teu 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 Amém. Amém.